Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Gente do céu, faz uns dias que eu não gravo vlog, eu acho que eu tô até meia perdida. Laver meu cabelo hoje. Ai, como é bom laver o cabelo. A sala está uma bagunça, que olha o que acontece, ontem foi domingo, né? Segundo! Ontem foi domingo. Ai, não precisa fazer um café? Acho que dá tempo. Vou falar pra vocês onde eu vou já já. Ontem foi domingo e as crianças queriam dormir na sala, só que a gente monta a barraca de sexta. Só que nessa sexta a gente acabou esquecendo. E aí, ontem, eles, ai, queriam dormir na sala. Ai, a bateria tá acabando toda vez na mesma novela. Carmo, vamos lá. É bagunça que vocês querem? É bagunça? Toma! Eles estavam fazendo a lação. Ai, já vou guardar. Mas aí trouxe o colchão, né? Como eu arrastei o sofá, aí não ia caber dois colchões aqui. Só se eu puxasse. Eu dormi aqui também com eles. Aí travesseiro e piriri e pororói, tá essa bagunça. Mas vou arrumar agora? Não, porque eu já vou sair. Primeiro eu vou fazer um café pra mim. Ih, o que eu tava falando com vocês aqui? Ah, eu acho que era sobre isso. Então aí eles falaram, ah, eu queria dormir aqui, não sei o que, se a gente não dormiu. Aí eu falei, ah, mas monta a barraca não. Então eu traz só o colchão. Eu trazia só o colchão, aí eu trouxe o colchão e fiquei lá com eles. A gente dormiu na sala hoje. Gente, o que acontece? Vou sair, estou indo na psicóloga deles. Lembra que eu falei, já faz um tempo, uns dois meses. Ai, eu sou muito ruim de bebora. Eu não lembro. Que eles começaram a fazer psicóloga. Inclusive eu tive um relato de uma seguidora que comentou, eu não vou lembrar o certo, né? Que ó, memória de peixe. Mas comentou assim. Ah, deixa eu já ir preparar um cafezinho, né? Comentou assim. Glê, obrigada por você ter conversado, falado. E olha que eu falei bem por cima. Sobre a psicóloga, levei meu filho. Filho ou filha? Agora eu não lembro, gente. Calma aí, deixa eu colocar água pra esquentar aqui. Ah, acho que eu vou colocar direto na caneca. Vou fazer só... Vou fazer só uma xifra daqueles cafés solúveis. Gente, eu vou ficar direto me falando pra esquentar. Aí ela falou assim que tá fazendo muito bem pra ele. Eu acho que é menino, não lembro agora. Acho que é filho, não filha. Mas eu fiquei tão feliz em ter ajudado. Em ter... A Ber... Calma. Coloquei lá. Foca. Coloquei lá pra esquentar. E o café que eu gosto, solúvel, é esse aqui, ó. Tem esse, tá quase acabando. E tem dois potinhos desse fechado. E aí depois, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu reutilizo esse vidro pra guardar as coisas. Então fica a dica, ó. Você compra. Você vai ter o seu café solúvel maravilhoso. E não tem nada de... Como é que fala? Não é enlatado. Não é enlatado, gente. É as coisas... Não é nutriente. Nutriente é coisa boa. Esqueci o nome, editor. Se você conseguir achar o nome. Não sei te dizer. É quando... É um monte de coisa ruim. Que geralmente tem enlatado. Ah, esqueci o nome. Mas não tem nada disso. Só tem café. É café torrado aqui, ó. E aqui, ó. Modo de preparo. Eu coloco uma colher de chá de Lorne. Tem 150ml de água quase fervente. Ou 150ml de leite quente. E adoce a gosto. Eu gosto de café puro. Não gosto de café adoçado. E aí eu tomo com água. Pra ser o cafezinho. Não o café com leite. Mas se você quiser com leite, também pode. Acabou de apitar aqui. Vamos pegar. Será que o negócio tá quente? Tá. Sendo fumaça. Gente, ó. Coloquei um minutinho no micro-ondas. Calma. Deixa eu deixar vocês aqui. Ui, vocês vão cair. Aí agora eu vou colocar. Como eu. Aqui tem mais... Do que esse que eu tenho miel. Eu coloco, então, assim, uma colher cheia de sobremesa. Coloquei um minutinho. Eu sou louca do café. Depois eu passo a massa. Sabe por quê, né? Gente. Ó. Peguei um jogo americano pra colocar. E o gostoso dele é que ele faz espuminha. Ai, gente. Maravilhoso. Olha a espuminha. Bom, gente. Então. Aí, o que eu tava falando, né? Eu fiquei muito feliz. No que eu puder ajudar vocês, eu sempre falo assim. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa a pensar diferente. Ou ver as coisas de uma outra forma. Por um outro ponto de vista. Por um outro lado. Eu já fico muito feliz. Não que eu sou a dona da razão. Que tudo que eu vou falar, tipo, todo mundo tem que dizer amém. Não. Mas, assim, por exemplo. Igual psicóloga. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Por mais que você fale. Não. Mas nós temos a vida perfeita. Sempre tem um quezinho. Um trauma aqui ou ali. Igual as crianças. No meu ponto de vista. Poxa. A gente tenta ser da melhor forma possível. Brincar com eles. Dar atenção. Mas, assim. Perfeito. Não sou. Perfeito eu não sou. Então, eu sei que eu posso estar errando em alguma coisa. E eu não quero que isso seja um trauma pra eles lá na frente. Então, por isso. Que se eu pudesse falar pra vocês. Levem. Vão também vocês. Na psicóloga. Levem seus filhos. Porque quanto mais cedo, melhor. Imagina. Porque, assim. Uma coisa que eu não quero que eles sejam. Porque eu sou assim. Estou mudando. Graças a Deus. Graças a minha psicóloga. Mas. Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca tive boca pra nada. E isso me afetou muito. Igual. A minha gestação. Por incrível que pareça. Que era um momento lindo. Foi a pior época da minha vida. Olha. Deus me perdoe falar. Mas foi. E eu sei que é culpa minha. Igual a minha psicóloga falou assim. Gente. E é engraçado. Que eu já falei isso pra vocês. E a questão é da gente praticar. E não só falar. A minha psicóloga falou uma coisa que eu sei. Ela falou pra mim assim. Glênia. As pessoas. Elas fazem com a gente. Aquilo que a gente permite. E real, gente. Eu tenho noção disso. Por exemplo. Vamos supor. Ah. Você foi na casa da Sebastiana. Aí a Sebastiana deu um tapa na tua cara. Você vai ficar voltando na casa da Sebastiana? Se você for ficar voltando lá toda vez. Ela vai te dar um tapa na cara. Então. Opa. Não vou mais lá. Então você não tá permitindo mais isso. Então é real isso. O que as pessoas fazem com a gente. Aquilo que a gente permite. Eu sempre fui muito trouxa. Eu ia falar. Ponto. Mas é trouxa. Pra falar a verdade. Eu nunca tive boca pra nada. Então. Fizeram comigo na minha gestação. Gente. Se eu soubesse. De um terço. Quem sabe um dia o conte. Ou não. Ou talvez. Enfim. Mas. Se vocês soubessem o que fizeram comigo. Gestante. Né. Gravidez de risco ainda. Por ser gemelar. Ela até Deus duvida. É igual a Deolane. Lá. A mulher do. A ex do MC Kevin. Ela fala assim. Quando o capeta não vem. Ele manda o secretário. Então. Tem secretário aqui. É real. Então. Eu tô tratando isso. Na minha psicóloga. Então assim. Façam psicóloga. Porque eu acho que se eu não tivesse. Fazendo terapia. Cara. Eu já teria entrado em depressão. Eu já teria surtado. Eu já teria feito qualquer coisa. Pra vocês terem noção. O fardo que eu carrego. A cruz. Não é possível. Na vida passada. Olha. Eu devo ter sido uma filha da mãe. Tô brincando gente. É. Talvez. Mas enfim. Façam terapias. Igual. Hoje. É um dia que eu não tô bem. Eu tô vindo de uns dias. Não tão bons. E isso afeta em tudo. Afeta em casa. Afeta o meu trabalho. E eu preciso trabalhar. Ao contrário do que as pessoas pensam assim. Ah. É só você ligar a câmera. É só você. Você tá lavando louça. É só você lavar. Não é só isso. Porque eu tenho que estar bem. E fazer acontecer. Né. Porque eu tenho casa. Tenho filhos. Tenho tudo pra dar conta. Então eu tenho que estar bem. Sabe. E. Tipo assim. Ah. Deixar pra chorar debaixo do chuveiro. Nem debaixo do chuveiro não dá mais. Porque a gente não tá podendo tomar banho demorado. Mas é complicado gente. É complicado. E. E. É foda saber que tipo assim. É eu por eu mesma. Eu sempre fui assim. Então assim. Por que que agora seria diferente né. Se eu pudesse dar um conselho. Não se cale. Sabe. Não aguente as coisas. Não engula. Porque isso te faz mal. Igual. O que eu tô indo tratar. Principalmente. É coisa da minha gestação. Minha gestação inteira. E os resquícios que vem até hoje. Enfim. Mas assim. Principalmente da minha gestação. E. O de agora. Principalmente. Então. É. Procure ajuda. Tá. Procure. Porque a psicóloga vai te abrir a cabeça. Sabe. É. Ela te faz refletir. Ela te faz. Tipo assim. Minha psicóloga não fala. Ah. Você tem que fazer isso aqui. O assado. Não. Gente coração. Tem que ir lá na psicóloga. As crianças. Mas ela faz eu pensar. Ela pergunta. E você acha isso certo? E por quê? E aí ela fala. Aí você fica assim. Cara. É real. Nossa. Igual. Hoje em dia. Eu já não tô 100%. Mas eu já tô uns 80%. Sabe quando você tá assim. Gente. Eu tô com sangue no zóio. Pra colocar as pessoas no devido lugar delas. Tipo assim. Ah. Não bem me humilhar não. E eu acho que eu consegui isso. Indo na psicóloga. Porque quando eu decidi ir. Apesar de estar com as crises de ansiedade e tudo mais. Foi pelo fato de eu falar assim. Cara. Eu não quero mais ficar quieta. Sabe. Eu não quero escutar. Falsidade. Aí falando da psicóloga deles. Eu falei pra vocês né. Que eles iam passar por conhecimento né. Avaliação. E depois ela me chamaria pra uma entrevista. No começo eu fui. Pra uma entrevista. Gente. Deixa eu ver que horas são. Tá marcado 11 horas lá. Ah. São 10 e meia. Já tem que sair agora. Senão eu vou chegar atrasada. Quando eu fui. Aliás. A primeira entrevista foi comigo. Aí ela perguntando sobre eles. O que acontece comigo. Não sei o que. E qual que era o motivo. De eu estar levando eles. Eu querendo. Aí eu falei né. Falei também do atraso de fala. Mas assim. Não foi o fator principal. Até porque eles estão progredindo bastante com a fono. Mas eu falei. Olha. Eu sou o tipo de pessoa. Que eu aguentei muita coisa calada. Inclusive. Né. Eu já tava até tratando. Eu falei. Inclusive. Eu tô até passando por psicóloga. Eu já tinha começado antes deles. Aí eu falei. E eu não quero que os meus filhos sejam assim. Eu falei. Eu não tenho boca pra nada. E o pai deles também não tem boca pra nada. Sabe a pessoa que diz amém pra tudo. Ou não sabe se impor. Ou se às vezes se vê esse empurralado. Fica inventando escupinha. Ai tá chovendo. Ai não sei o que. Não sabe falar assim. Não. Ó. Realmente tá acontecendo isso. E se impor. Não sei se é mal educado. Mas se impor. Aí eu falei. Eu não quero que eles sejam assim. Porque se eu sou assim. E o pai deles é assim. Provavelmente eles vão ser assim. Porque eles não tem um outro exemplo. Do tipo de. Eles não sabem como ser diferente. Então eu tenho quase certeza que eles vão ser assim também. Que eles são pessoas que não tem boca pra nada. E eu falei. E eu passei coisas na minha gestação. Que só eu sei como doeu. E o que eu tô tratando. Eu falei. E eu não quero que eles passem pelas mesmas coisas. Eu quero que eles se imponham. Que eles saibam falar. Se não gosta. Não gosta. E se impor. Aí falei pra ela isso. Que era o principal motivo. De eu estar procurando. Um psicólogo. Uma psicóloga pra eles. Aí enfim. Ela conversou. Falou que ia fazer avaliação. Que ia demorar um pouco. Que se tivesse algum problema. Assim muito grave. Ela ia fazer intervenção. Assim já ia me chamar antes. Mas se não. Ela só ia acompanhando. Fazendo avaliação. E depois no momento certo. Ela ia conversar comigo. Fazer. Falar tudo. Né. O que foi feito. O que ela acha. O que tem. E aí chegou o dia. Então hoje. Tô indo lá conversar com ela. Pra ver o que que vai acontecer. O que que ela vai falar. E gente. Não tô com medo não. Sabe. Tipo assim. Eu tô bem tranquila. Independente do que que ela vai falar. Sabe. Eu sei que tipo. Tá com psicóloga. Pode ser que ela descobriu alguma. Nossa. Eles têm. Sei lá. Qualquer coisa. E eu não tenho medo disso. Gente. Real. Sabe por quê? Porque a questão é. Ai. Quando você fica apreensiva. Ai. Mas e se meus filhos tiverem isso. Aquilo. Ou déficit de atenção. Qualquer coisa. Gente. Tá com saúde. Tá com saúde. Não é aquilo. A gente tem que ter saúde. O resto a gente corre atrás. A gente só não dá jeito pra morte. Porque pro resto. A gente corre atrás. Então. Ah. Eles têm isso. Ok. O que que precisa pra resolver. Porque é um problema. Eu sempre falo isso pra vocês. Focar no problema. Não dá. Problema. Só vai dar mais ênfase. E não resolve nada. É um problema. Qual que é a solução. Beleza. Vamos atrás da solução. Vamos atrás dos capacitados. Profissionais. O que tiver que resolver. Entendeu? Mas eu nem tô pensando nisso. Tô bem tranquila que não vai ser nada. E se for alguma coisa. A gente vai resolver. Entendeu? É isso. A gente manda um café. E já ia lá pra frente. Pra minha bolsa. Opa. Nossa. É um vlog. Mas é um vlog de bate-papo, gente. Desculpa. É que às vezes eu preciso desabafar. Eu vou na minha psicóloga. Minha psicóloga é amanhã. Inclusive. Ó. Cuidado com a minha bolsa. Vai cair. Inclusive. Nos últimos acontecimentos. Eu mandei pra ela. Tudo que aconteceu. Pra eu não esquecer. Mandei no WhatsApp. Falei. Mandei no final de semana, né. Aí eu falei pra ela. Assim. Ai. Tô mandando. Só pra você me lembrar. Da gente conversar sobre isso. E falei assim. Tudo. Falas. Depois a bichinha passa mal. Não sabe por quê? Fez um balde de café. Já bebi metade. Vai dar pra escovar o dente? Não vai dar tempo. Mas ainda bem que a gente tá de máscara, né. Aí a gente fica sentindo nosso bapho. Mas gente. Eu escovei o dente hoje cedo, tá? Eu escovei hoje cedo. E... Eu só vou tá com bapho de café. Vamos lá, meu povo. Que delícia. Tô com vontade de tomar tudo. Mas não vai dar tempo. Vambora. Vambora, amor. Acho que não vai conseguir. Aliás. Gente, eu nem sei o que tá gravando. Será que tá gravando eu? Por quê? Por conta do vidro. Eu não consigo levantar o visor. Olha como vocês estão. O visor tá pra trás. Então, na real... Olha como vocês estão, ó. Tá vendo? Então eu não consigo... Ver se tá me gravando. Ô, misericórdia. Aí... O que acontece? Se Deus quiser... Janeiro, eu mudo o celular. Em nome de Jesus, amém. Por quê? O meu fone... Quem tem o 8 Plus? Me deixa aqui nos comentários. Bugou também o fone... O alto-falante de vocês? Tanto o alto-falante... Ai, deixa eu ligar o ar. Tanto o alto-falante quanto... Ai... Vai se fazer barulho aí, né? Tanto o alto-falante quanto... O microfone. Deixa eu colocar aqui. Tá... Tá muito... Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ver se depois de dezembro... Que aí é quando eu ganho um pouquinho melhor, né? Mas pobre não tem vez. Aí a gente fala... Não, vou economizar pra desgastar. A geladeira pifa, a televisão quebra, a cama se destraçalha sempre assim. Mas, enfim. Vou ver se em janeiro eu troco pra voltar a gravar, por exemplo. Ah, eu consigo até gravar mais, por exemplo. Eu não vou sacar a câmera, eu não vou sacar vocês lá na clínica, né? Misericórdia, senhor. Faltam dois minutos pras 11. Tive que parar em duas quadras pra cima, porque tá lotado. Agora eu vou fazer uma bela de uma caminhada. Nossa, eu nunca vi tão lotado. Talvez é porque a gente vem tão cedo. Ai, perna pra quem te quer. Tá lotada. Vamos do outro lado, desse lado. Aqui que eu achei uma vaga. Lá onde o Judas perdeu as botas. Bom, gente, deixa eu ir lá então, senão eu vou ficar atrasada. Se eu soubesse, eu teria vindo de tênis pra fazer uma caminhadinha, né? Ai, meu Deus. Vamos que vamos. Voltando. Calma aí, gente. Eu vou virar aqui. Gente, vou falar aqui rapidinho que minha bateria tá acabando. O Ricardo pega a minha câmera pra usar. Isso que eu acho que eu vou colocar, eu vou carregar. Então. Minha gente. Nossa. Caramba, eu vou dar um jeito na sua cara. Gente. Vocês levam essa cara assim, ó. Tentei passar uma maquiagem no próprio disfarçado, mas eu não. Gente, o que acontece? Olha, tá um calor. Dá lasqueira. Misericórdia. Também nem gravando mais pra vocês. Ah, pera. Deixa eu falar pra vocês. Calma, deixa eu falar pra vocês, né? Que eu acabei não conversando. Eu tinha comentado já com vocês. Já vai começar a aula deles. Eu tinha comentado com vocês sobre que a psicóloga não conversa todo dia com a gente. Toda vez, toda sessão, aliás. Eles vão uma vez por semana. E aí, passou um tempo. Aí, passou pela avaliação. Aí, ela vem e conversa comigo de novo, né? Que, no caso, foi hoje. Então, assim, ela elogiou bastante eles. Então, ela falou o que eles fazem. E que daqui um mês, um mês e meio, aí ela marca de conversar comigo novamente. E que eles são bonzinhos, obedientes e tudo mais. Conversou sobre a oportunidade de cada um. É o que eu já também, como eu convivo com eles, eu sei como é que é. Mas, assim, ela falou que eles não são o tipo de criança que Ai, não quero fazer, não faço. Não, tipo assim, tudo que ela pedia pra eles fazerem, eles faziam. Ela via que, às vezes, tinha um, assim, que mesmo não gostando, eles faziam. E é isso. Então, assim, a gente vai continuar tendo acompanhamento, sabe? É uma coisa que eu não quero parar, assim. Ai, dois mil e tantos eu quero parar. Não, por mim, se eu ainda tiver condições, eu quero que eles tenham pro resto da vida. Que eu sei que isso vai fazer muito bem pra eles. E outra coisa, ela vai querer acompanhar também. Ela falou que quando voltarem as aulas vão lá ao vivo. Oi! Quando voltarem as aulas ao vivo. Então, assim, ela acompanhando eles e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu sei que lá na frente vai ser muito bom pra eles. Tenho certeza. E é isso, gente. De resto, foi isso. Eu perguntei, né, pra ela se tinha alguma coisa, assim. Porque, assim, agora vai ter aula online, né? Eles ficam muito dispersos, assim, né? Tipo, viajando. E é assim. Ela falou que lá, né? No acompanhamento dela, ela não viu nada disso. E ela falou que pode ser que é por conta de... Ah, uma coisa que ela viu neles é a ansiedade, né? Que ela falou assim. Ah, mas não é questão deles. Ela falou assim que, em geral, um monte de criança começou a ter ansiedade por conta da pandemia. E aí ela sentiu uns indícios de ansiedade neles. Mas ela falou que essa dispersão, assim, que eles ficam, que eu falei na aula online, é porque criança gosta de escola, interage com os amigos, professora, gasta energia. Então, assim, eles são crianças, tem toda a energia pra gastar, a gente tá dentro de casa. E aí computador, né? Criança não gosta de computador pra ficar estudando. Então, ela falou assim. Então, por isso que é normal essa distração dele. Então, assim, não tem nada de errado. Até porque lá, nas consultas, ela não viu nada de dispersão, de... Ah, nossa, não presta atenção. Não, não viu nada disso. Porque eu cheguei até a comentar, né? Eu falei assim, nossa, mas será que... Eu tava... Pensando que talvez pode ser que seja coisa de TDAH, alguma coisa assim. Ela falou assim que lá não deu nenhum indício. E aí, gente, é isso. A gente ligou lá a aula. Deixa eu ligar aqui também. Estamos dois minutinhos atrasados. Deixa eu ligar aqui também. Deixa eu ligar aqui também. Deixa eu ligar aqui também. Música Minha gente, aula acabou Meu Deus Meu Deus do céu, a gente final do dia tá arregaçada Olha esse cabelo Eu falo pra vocês, eu preciso voltar Fazer cronograma capilar Deixa eu vir aqui pra fora Ai misericórdia, eu tenho que colocar a roupa no varal Que ó, minha máquina não é lava e seca Mas ela já deve tá seca e esturicada E essa roupa aqui no varal Que eu acho que já vai fazer um mês, tá? Que mentira Mas mais de uma semana já Ela me olha, olha, olha Gente, olha isso, antes eu dobrava aqui Mas agora não, agora eu levo tudo assim E aí eu deixo pra dobrar lá em cima Ai meu Deus, como tá quente Senhor Jesus Vamos lá pra cima Aí eu separo que é das crianças Gente, eu amo esse vestido Ele é maravilhoso Toda vez que eu uso ele, mostro lá nos stories Vocês perguntam da onde que é É da chia Ó Cadê? Cadê onde fala, meu filho? Ó, ele é 65% poliéster Ih, não vai dar pra ver E 35% cótum Ai gente, ele é maravilhoso, sério Cadê? Ó, chia Aqui ó, chia E o tamanho que eu sempre pego Ó, tá vendo aqui? Ih, caramba, não quer focar Ó, ah não vai focar gente Mas as roupas da chia Só pra vocês terem noção Aqui é a parte de dentro Eu pego o tamanho M pra mim E sempre fica bem bom Pronto Agora eu pego lá do varal E vou colocar aqui na parte de cima Aqui minha gente É só isso Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês Mas se eu falar Vocês prometem não falar pra ninguém? É claro Ó, tá vendo que tá pouquinho de roupa? Só isso mesmo Gente, promete não falar pra ninguém, tá? Segredo nosso Olha Eu e as roupas É um grande e sério problema O que acontece? Ah, Gleia, por que só esse pouquinho de roupa? Vocês estão vendo as que eu tô tirando, né? Eu tinha lavado numa remessa só Aí eu coloquei no varal Na parte de cima Na parte do meio Na parte de baixo Olha Deixa eu virar pra cá Na parte de baixo É meio que inútil Porque temos um menino maluquinho aqui Gente, o Simba Misericórdia Uma calcinha aqui É A parte de baixo O Simba Ele Se eu colocar a roupa lá Ele sai arrastando tudo Tira tudo o varal E Enfim Então eu coloquei na parte de cima Na parte do meio E aí Sobrou ainda um pouquinho Aí eu falei Ah, eu tava com preguiça de colocar lá no varal Eu tava com preguiça de abrir o outro varalzinho Que eu tinha antigamente Que tá ali guardado Aí eu falei Ah, eu já coloco Né? Eu falei Amanhã eu coloco Já vai ter secado Esse aqui Aí eu tiro e coloco Nesse amanhã Estendeu, ó Por uma semana E eu Ah, tinha mais uma roupa na máquina Aí eu fui lá Eu Mofada não tá Mas um cheirinho, sabe De Já era pra ter colocado no varal Ai, misericórdia O que eu fiz? Coloquei amaciante Coloquei mais água E aí Depois disso Se passaram mais três dias Aí eu tô vindo colocar Ou seja Esse aqui tava fazendo aniversário Na máquina Eu tinha que colocar Uma outra remessa de água Com amaciante Ai Meu Deus do céu Olha Não existe nada Que eu odeie Tanto quanto Lavar roupa É igual Passar roupa Eu odeio Mas aí eu não faço A gente fica amarrotado mesmo Quando a gente vai na fono Ou na psicóloga Então aí Quando a gente vai sair Aí eu Se tem camiseta Que eu preciso passar Porque às vezes Nem precisa passar Mas aí sim eu passo De resto A gente vive Tá tudo amarrotado E eu já falei pra vocês Vamos criar a moda Do amarrotado Que aí Todo mundo anda amarrotado Ninguém fala de ninguém Pronto Enfim Não gosto de passar roupa Eu não passo Agora eu lavo a roupa Tem como não lavar? Não tem, gente Senão a gente fica unhaca Fedendo por aí Roupa descartável Não existe, né E se existisse Eu que não ia comprar Porque Né Compensa mais Usar a roupa Dez mil vezes Hã? Peraí, gente Cara Gente, deixa eu Colocar agora Roupa de cama Pra lavar Tô precisando Lavar essa máquina Confesso Fazem dois meses Que eu não lavo Essa máquina Mas o que acontece? Por conta da estiagem Eu tô evitando Porque aí Gasta Mágua, né? Porque aí eu Tenho que encher Encher a máquina E depois vai se Entrefugar E colocar mais água Meu Deus Que calor Que calor Senhor Jesus E O que que acontece? Acabei de ter Uma triste Notícia A Ana Gente Meu cabelo tá bom A Ana É a moça Que ajuda aqui em casa Aí ela vem De 15 em 15 dias Aí Ela não vai poder Hoje é? Segunda? Falei pra vocês Né? Segunda Ai mãe Meu psicólogo Ela não vai poder Vim nessa quarta Eu falei Ajudou Toda Antes era Toda terça Aí ela mudou Aí toda quarta Aí quarta-feira Agora ela não vai poder Vim Porque ela tem médico Aí ela me mandou O contato de uma moça Ela falou assim Olha Se você quiser esse contato Pra te dar um help Mandei mensagem Moremos Porque ela falou assim Ó Vou te mandar Mas eu não sei se ela tem A quarta disponível Vamos ver Tomara Porque gente Sério Olha E olha que ela vem De 15 em 15 dias Queria eu Que viesse todo dia Né? Um dia a gente chegará lá Inxalá Minha ostentação Será falar assim Pra vocês Eu tenho uma anja Que me ajuda Toda semana E não precisa nem ser Todo dia Me ajuda toda semana Porque o que acontece Faxina é uma coisa Que a gente perde muito tempo Então assim Uma coisa que a gente Poderia estar produzindo Trabalhando Editando E fazendo lá Vai um monte de coisa Aí a gente perde o dia inteiro Fazendo faxina Misericórdia Calor Então assim Mesmo ela vindo De 15 em 15 dias Já dá um grande help E o restante do dia A gente vai É Mantendo, né? Então Aí ela falou Amanhã É Amanhã não Amanhã terça Depois de amanhã Ela não vai conseguir vir Então Mandei mensagem Pra essa moça Vamos ver se ela tem Algum dia Algum horário Não Algum dia disponível Na semana Pra essa semana Pra ela vir Porque se não Eu vou ter a Ana De volta Sem ser essa semana Aí sem ser a outra Que ela já não viria Porque ela já tem A agenda cheia Só na outra semana Meu Deus Se essa moça Não tiver o dia disponível Ó Eu e o Ricardo Tá brincando Tá brincando Aí eu e o Ricardo Lerê Lerê Nossa Eu nem lembro Que manta Que manta não Que capa de almofada Eu coloquei no sofá Não lembro Aí meu povo Vocês escutaram esse gritinho? É do Simba Parece de um bebê Gritando, né? Ó Ó o nível O estado Que a minha máquina está Consigo limpar? Não consigo Enquanto não chover E eu nem sei Ó Já tem casas acabando Novamente a água Meu Deus do céu Gente Eu já falei pra vocês Façam a dança da chuva aí Pra vir água pra cá Ó Eu vou Coloco o sabão em pó Aqui em cima Aqui no sabão em pó Fala dura 20 lavagens Rende 20 lavagens Eu acho Que eu extrapolo Porque nunca rende 20 lavagens Eu acho que vem É Vence, ó Eu acho que deve render Umas 10 aqui em casa Ai meu Deus Ó Tira, tira, tira Ó Não coloco o sabão em pó Aqui Fica a dica pra vocês E eu já comentei Até em alguns vlogs Porque Você coloca o sabão em pó Com o tempo Vai caindo Lá no motor Então regaça o motor, tá? Então joga o sabão em pó Aqui Glê, mancha a roupa? Nunca manchou minhas roupas Mas se você tá com medo Ou já teve experiência Mas eu sempre uso o omo, tá? Não sei se tem a ver isso Mas se você tá com medo De manchar suas roupas Jogando direto Na roupa O que vocês podem fazer? Pegar um balde Com um pouquinho de água Dissolver o sabão em pó Aí ele vai virar um sabão líquido E aí você joga aqui, entendeu? Aí já era Bom, aí Eu coloco sempre uma tampinha De amaciante Eu sempre gosto de comprar Desse da Dalmi Aí eu vou sempre experimentando Vários cheiros E Eu sempre gosto de comprar O concentrado Porque eu acho que ele é mais forte Aí o amaciante sim Eu coloco Aqui na máquina Ó Aí eu vou ver Olha o estado Essa máquina Bicho, eu não tenho nem vergonha De mostrar, né? Ó Olha isso A sujeira Misericórdia Pronto Aí eu vou colocar aqui, ó A altura da água Eu coloco o edredom Pra ser bem no alto mesmo, né? Porque tá cheio aqui E também tem Cobre-leito Essas coisas Aí roupa normal Sujeira moderada Até porque não tá tão sujo assim, não Aí, ó Aí eu deixo Gente Quem tem essa máquina Me deixa aqui nos comentários Cara É normal ela demorar tanto? Meu Deus Ela demora uma vida Pra lavar Ela é boa, assim Lava bem Mas se eu soubesse Que demorasse tanto Talvez eu teria comprado outra Porque, gente Pra, ó Aí vai enxaguar Nossa Sério Eu só vou ver isso Talvez por isso que eu fico até desanimada De ficar colocando roupa no varal sempre Porque ela demora demais Quem tem essa máquina Demora demais mesmo? Eu acho que é o normal Dela A minha é da Electrolux De 16kg A única coisa que eu tenho Pra reclamar Inclusive Quando eu mostro ela Algumas pessoas perguntam Se eu recomendo A única coisa que eu tenho Pra reclamar dela É essa questão de Ela demorar demais Pra lavar A minha Não é uma lava e seca Mas eu faço dela Ser uma lava e seca Porque como eu demoro Tanto pra tirar a roupa Da máquina Quando eu vou tirar Ela já tá seca Gente, mas é esse O vídeo de hoje Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu acho que eu já vou colocar Até pro Ricardo editar esse vídeo Já Tipo De hoje Porque eu tenho vários vídeos Pra revisar E eu já não sei mais O que que falta O que que eu passei Eu sei que meus estoques De vídeos pra ele editar Tá acabando Então eu vou Eu vou pegar mais dois vídeos Pra revisar E aí eu já vou Deletando da câmera Pra eu ter uma noção Pra eu não passar Vídeo repetido Pra ele editar Gente, mas é isso Um beijo Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês Fiquem bem Leve todas as dicas E conselho Eu sei que conselho Se conselho fosse bom A gente não dava A gente vendia Mas assim A gente pode aprender Com os erros dos outros A gente não precisa errar na pele Tipo assim Poxa É só refletir sobre o erro do outro E falar Não, não Quero que seja diferente Então tudo que eu falei com vocês Desde o começo do vídeo Ó Um beijo Me siga no Instagram Que eu sou interpel com vocês Me siga também Se inscreva lá no meu canal de receita E no meu canal Canal do Gênes Aliás Lancheira do Gênes Tudo vai estar fixado aqui nos comentários Tá bom? Ó Um beijo Obrigada por tudo Obrigada por tanto Obrigada por sempre vocês estarem aqui E tô esperando vocês lá nos outros dois canais Quero só ver Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ah gente Eu sei que eu falei tchau Mas eu quero deixar muito claro e registrado aqui Lá nos stories Lá no Instagram Quando eu apareço treinando Aí por vários dias Eu apareço Vários dias consecutivos Eu apareço com a mesma camiseta Eu não sou porca Eu juro que eu tomo banho E eu juro que eu troco de camiseta Ó É que tem várias camisetas dessas Ó Tá vendo? Aí eu uso uma cada dia Mas aí parece que Nossa Glenda porcona Tá usando a mesma roupa fedida do dia anterior Mas não É outra Agora fui Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintal